Boa noite, bem-vindo a mais um Minidocs Entrevista. Eu sempre muito animado porque eu tenho a sorte de sempre poder conversar um pouco antes, chega aqui um pouco antes e a gente já esquenta um pouco a conversa. E hoje é uma pessoa incrível, como ser humano mesmo. Tem muitas qualidades, além de dançarina, atriz, cantora, também como mãe e como mulher. Eu sempre vejo as causas que ela defende e a gente trocou bastante ideia agora há pouco sobre isso. E é um privilégio incrível estar com a Bruna Caram aqui hoje. Obrigada. Bem-vinda. Bom, adoro o Minidocs, estou adorando, já está aqui. Muito massa. A gente teve uma experiência já de gravar você com o Paulinho, né? Que isso já foi em 2016. Nossa, foi no começo, eu acho. Ou no fim de uma temporada, mas foi no começo do Minidocs. 2016, eu quero dizer 2016 ou 2017, não lembro. Acho que minha filha era bem pequenininha e você nem tinha o seu filho ainda. Não tinha, nem grávida, nada. É, muito massa. Foi muito bom. E o, enfim, para citar que a família dela é uma família incrível de pessoas que admiro muito, inclusive, não só artisticamente, mas principalmente artisticamente, mas o tio dela acontece de ser meu advogado em muitas questões musicais, de direitos autorais, é um grande especialista nessa área. Também fundador do Juca, né? Dos Trovadores. Dos Trovadores e também do Festival em Avaré, né? Da Futebol. É incrível a raiz musical que tem. E eu queria começar perguntando disso, do seu ponto de vista, como é que foi essa sua infância nesse meio, né? Porque todo mundo ali sabe abrir voz ou coisa parecida, pelo menos, né? Até esse ano, inclusive, eu dou aula de coral online, com todo mundo no mudo e dá para corrigir. E eu, nesse fim de ano, decidi ensinar só a segunda voz. Porque eu lembro, eu criança vendo meus tios cantando, minha avó, todo mundo cantando, e eu só sabia fazer a linha principal. Eu falava, mas como? O que eles estão fazendo, né? Como que calcula? Como é que faz? E eu demorei muitos anos da vida para sacar qual é a lógica de abertura de vozes. E aí fui tendo muita facilidade e hoje eu ensino as pessoas à distância. E eu acho que essa infância tão musical, no mínimo, me deixou mais feliz. Muitas vezes, assim, em entrevistas, as pessoas falam, ah, não dava para escapar, né? Então, sua família é super musical, porque o meu avô era chorão, por parte de pai. Minha avó foi cantora de rádio, por parte de mãe. Meu tio é músico, compositor, tenho outras tias compositoras, cantoras, enfim, instrumentistas, os trovadores vimbanos, que são da família. Mas a real mesmo é que eu só aprendi com a minha família a cantar para ser feliz. Eu não aprendi que aquilo era uma profissão séria, ou não me dei conta disso. Eu comecei a trabalhar como cantora aos nove anos, nos trovadores. E lá, o que mais ficou para mim foi vencer a timidez, que eu era uma criança muito tímida. E essa alegria, cantar e ser feliz. Acho que isso está no meu trabalho até hoje, mesmo sendo um trabalho sério e eu vivendo de música hoje. Eu acho que a grande riqueza foi aprender que aquilo era uma maneira de a gente estar unido, brincando e sendo mais feliz e mais rico em algum sentido. Incrível. E como é que se encontram os nomes? Você tem Novaes no seu nome também? E Caram veio de onde? Como é que você escolheu esse nome, mesmo na família Novaes? Teve um processo na sua cabeça? Sim. Meu nome é Bruna Novaes Caram. E aí, tanto os Novaes quanto os Carams têm essa veia musical. E quando eu fui gravar meu primeiro disco, essa discussão do nome artístico apareceu. Mas até por causa da minha tia, Ana Caram, que é cantora, foi muito conhecida nos anos 90. Canta jazz, bossa nova. E eu achava bonito esse ano final. E acabei, pela sonoridade, escolhendo também, feliz de honrar meu avô, que era Chorão, que já está no céu. Mas eu tenho tanto orgulho de um lado quanto do outro e eu não seria quem eu sou se não fosse todo esse caldeirão musical da minha família, né? E tem alguma coisa que te lembra, assim, a primeira coisa na sua infância, assim, desse, não sei, alguma festa? Sim, algumas coisas, né? Eu me lembro, eu, muito pequena, eu tenho um vídeo meu com quatro anos, está no YouTube, você pode procurar depois. Cantando Leila Pinheiro e depois eu regravei, eu cantando a mesma música com a Leila Pinheiro, adulta, mas a minha mãe ouvia muito Leila e eu vivia cantando em casa, ou era uma vez, um lobo mau, que resolveu jantar alguém, eu amava essa música. E aí, todo almoço de família, minha mãe pegava o violão e falava, a Bruna vai cantar. E eu me escondia debaixo da mesa, debaixo da cadeira, saia correndo, fazia tudo para não cantar. E isso me marcou, assim, essa imagem minha de não querer cantar em público. E depois, mais velho, eu lembro de uma cena, assim, um acontecimento com o meu avô, que tocava choro, né? Fazia rodas de choro no sítio. E eu sempre via a roda, e como eu estava sempre com as mulheres, que cuidavam das crianças na época, né? Essa lógica toda, as mulheres estavam sempre reclamando da roda de choro. Então, a infância inteira eu ouvia, ei, os velhos vão tocar, e agora vai mais parar, não sei o quê. E ficava ali, talvez até repetindo aquilo. Até que um dia meu avô me chamou para cantar uma música, e aquilo me deixou meio, assim, um dia que eu fiquei sem graça, eu não me lembro desse dia. Mas eu lembro que aí eu fui para casa e falei, vou estudar as músicas que o meu avô sabe. Para quando ele me chamar na roda, eu consegui cantar. E fui estudar canções dos anos 50 e tal, e eu lembro de um dia, eu tinha 16 anos, que o meu avô me chamou na roda com todos aqueles músicos incríveis, os melhores. De São Paulo, de Avaré, às vezes vinha gente da fan pop, gente conhecida, já foi Amanda Costa, tanta gente incrível, Abadia Sade foi uma vez, que eu lembro dessa minha coragem, com 16 anos, de pela primeira vez cantar com o meu avô, e ser respeitada ali, ser aceita naquele meio sagrado. E eu acho que ali eu comecei a ter consciência de que eu queria cantar para sempre, e que eu não ia me esconder embaixo da mesa, mas nunca mais. Não, incrível. E em relação a sua avó, também, que é uma figura que está viva até hoje, reúne a família e é cantora de rádio, né? Sim. Qual a lembrança que você tem? E na verdade não precisa ser nenhuma lembrança tão longe, mas pode ser recente, né? Ó, a gente nem falou sobre isso, né? Mas a minha avó, eu não me lembro, mas ela fez o meu parto. Eu contei para você que o meu avô era o parteiro, ele era médico, mas eu nasci de sete meses e minha mãe já tinha ido para o hospital, já sabia que eu ia nascer cedo, mas foi dito para ela que eu ia nascer amanhã de manhã, para todo mundo ir dormir, que estava tudo certo, e no meio da noite eu realmente comecei a nascer e não deu tempo de ninguém chegar. A minha avó me conta hoje que ela viu eu metade para fora de bundinha, só aquela bunda saindo, e falou, gente, preciso puxar, ela lembrava que não podia ficar metade do corpo para fora, metade para dentro, e que ela não podia pôr a mão suja. Então ela conta que pegou a ponta do lençol e me puxou e rapidinho eu saí inteirinha na mão dela. Então não é uma memória, mas é um orgulho, acho a história mais linda. E poucas pessoas têm uma história tão bonita assim. Meia enfermeira estava, nada. E aí no meu disco mais recente, fora o meu DVD, que tem o DVD Alívio ao vivo, mas ele é o nome do meu disco mais recente, que é o Alívio. E nesse disco eu tenho uma música que eu compus querendo engravidar do meu filho, quando eu gravei a voz já estava grávida, e a minha avó cantarola ao final da música comigo, minha mãe também. Então acho que essa memória, assim, eu ter conseguido chamar, ela conseguir gravar já com mais de 80 anos, e aquilo ficar para a eternidade, é muito emocionante. Não, e eu acho que tem aquilo que a gente estava falando, né, a força das mulheres da sua família, que é uma coisa tão incrível que se demonstra num momento como esse também, né, dela ter tido, não sendo a parteira da casa, soube o que fazer, para tudo certo e fez, né, incrível. Não sei se a gente já começa a abrir os trabalhos. Muito massa. A gente fica tocando um monte na hora de tocar, não sei o que eu faço. Qualquer coisa que sair daí vai ser incrível. Vou na primeira, não tem nada a ver com vó, Mas vou na primeira que eu amo mais, que eu amo ter composto, e que tá no alívio também. Severina saindo do baú, que ela tava muito guardada. Sabe, quando eu falei que não me importaria, Que o que a gente tinha já bastava, Não é que o que eu disse fosse mentira, Mas pro meu coração ainda faltava, Você não fez o bem que eu queria, E eu não quis o pouco que eu pensava, Se eu exagerei na fantasia, Você também ficou só na palavra, Agora eu sei, agora eu sei, Ninguém sobrevive muito tempo, Com quase amor ou quase sentimento, Não vou dizer também que me arrependo, Mas quero mais, E vou atrás, De um coração que bata a tempo de eu dançar. Só um trechinho. Presença, essa canção. Muito bom. Como é que foi a inspiração dessa canção? Nossa, eu tenho muito orgulho dessa música. Às vezes, na entrevista, as pessoas falam assim, Ah, não deve ter uma favorita, Mas alguma favorita de ultimamente? Não, a minha favorita é presença. É porque eu acho que a história dessa música é que Eu vi uma amiga sofrendo muito de amor, De um desses amores desiguais, Em que você está sempre correndo atrás do outro, E a pessoa está sempre escapando, E aquilo, às vezes, dura muito, E dá essa sensação de desperdício, Que é muito forte, De ter passado muito tempo, E não ter concluído, Ou levado a uma construção junto. E aí eu vi muitas vezes minha amiga sofrendo, Chorando, e eu tentando consolar. E quando aquilo acabou, Pra mim, Eu me reencontrei com todas as vezes Que eu passei por isso, Em que eu fui a pessoa correndo atrás, E sendo escapulida, E tendo essa angústia. E aí eu comecei a escrever a canção, Vomitei, assim, Muitas frases e Ideias de situações, Do sentimento que eu tive. Então, O que eu gosto dessa música É que amarra muito Vários tipos de angústias Que acontecem em amores desiguais, Que todo mundo acaba passando Em algum momento da vida, né? O estopim foi Na relação da sua amiga Com alguma outra pessoa, Mas a identidade foi Com o seu sentimento Em relação a ter passado aquilo Em algum momento, certo? Exato, vários. É. Acho que todo mundo passa. Mas você é uma pessoa que... Porque tem gente que não gosta Tanto de compor. Eu tenho vários amigos Que a gente conhece Que gostam de falar mais De fora pra dentro, né? Você compõe mais De fora pra dentro Como nesse caso Que daí te deu um trigger Naquilo que você sente Ou você não? Você se inspira mais Em coisas que acontecem com você E aí você cria. Difícil a pergunta. Eu acho que... Como eu me sinto Um pouco mais velha agora E eu sempre fui viciada Em escrever assim. Tenho caixas de caderno E sempre falo que Se fosse pegar fogo em casa O que você ia pegar? Caixa de caderno. Porque tem desde os meus 15 anos Tudo que eu vivi Às vezes, como eu tô de mudança, né? Eu reabro, daí eu leio histórias E falo, ah, foi assim Que aconteceu isso Eu nem lembrava. E... Então acho que tudo que eu vivi E anotei Às vezes o gatilho é o outro. Então uma pessoa vem Ou eu escuto Ou eu leio uma história Em algum lugar E aí falo, ah, já senti isso Aí isso me leva Para uma situação que eu vivi E que eu não soube compor Ou que, enfim, eu anotei Mas não... Então acho que hoje Às vezes o gatilho é o outro E a bagagem sou eu, né? E aí eu fico bem feliz Assim, quando consigo Porque eu não... Hoje eu toco Não toco, ah, uma sanfoneira Assim como toco piano E não toco uma pianista Sim. Como toco violão Mais longe de todos É o violão Porque eu sou péssima Mas toco Mas você é a coleção De todas essas coisas Que só faz... Só você faz E acho que é isso Tive sempre dificuldade De compor E a letra é o que me carrega Então... Em geral Minhas músicas começam De uma ideia Uma frase Um refrão Ou um começo Mas o caso Sua experiência como atriz Também faz você Remontar as suas emoções De uma maneira Mais autêntica E mais acessível Vamos dizer assim também Acho que sim No sentido de... Parece pra mim Que eu to sempre estudando O sentimento humano Sim Então eu tenho muito interesse Nisso Eu vejo alguém Sofrendo Ou feliz Ou passando por um dilema E eu sou bem observadora Gosto de entender Ou de conversar Ou de ouvir Ou de ler sobre Eu queria ter feito psicologia Antes de eu decidir fazer música Eu pensei muito Porque é uma coisa Que sempre me interessou E aí como atriz Muitas vezes Tive que dar uma cavocada Em sentimentos Até diferentes Do que eu já vivi E também acho fascinante Então vai juntando Isso tudo É a matéria-prima De todo artista Que quer realmente Chegar na alma Humana Sentimento Total Incrível E em relação a técnica Você se sente Mais técnica Na voz Na dança No corpo Na atuação Na voz Com certeza Na voz Com certeza Até porque Eu estudei piano A vida toda Mas nunca Tive intimidade Não sei explicar Nunca tive intimidade Com o piano E fiz faculdade de música Mas era educação musical Então Entrei como pianista E parei de tocar piano Na faculdade Nunca mais toquei piano Por me sentir Menos talentosa Que os outros pianistas Da sala Minha formação Era muito mais popular Do que erudita E fui largando E na questão da voz Eu cantava desde menina Mas eu estudava técnica E não usava Não aquecia Não cuidava E aí na adolescência Ia pra balada Ia fazer serenata Ia pra balada de novo Não dormia Bebia Não sei o que E eu tive um problema vocal Assim Hoje Minha primeira fono Que me atendeu Já me contou Que o meu nódulo Que é um tipo de calo Nas pregas vocais Foi o maior Que ela já viu na vida É mesmo Então era assim Quando eu fui no médico Ele disse Ou você vai fazer cirurgia Ou você não vai mais conseguir cantar Com 18 anos Só que eu fiquei com muito medo E falei Eu vou tentar fazer fono O médico falou Não vai adiantar Pode fazer Se você quiser Fazer uma coisa Não vai adiantar Faça Desculpa Então Eu ainda assim Falei Eu vou tentar até o fim Então fui indo atrás Fui passando de fono em fono Professora de canto Em professora E eu tive que reaprender a cantar Hoje que eu sou professora E treinadora vocal Eu tenho uma escola de canto De preparação vocal e artística A cor e voz E Hoje eu sei que Tudo o que eu fazia cantando Estava errado Tudo estava errado O jeito de respirar A posição da língua O jeito de abrir a boca A intensidade Ataque Tudo estava muito Prejudicial Não errado De feio E aí Eu acho que Isso me tornou O medo que eu tive E o quanto eu tive que correr atrás E reaprender Me tornou muito técnica em voz Isso eu não tenho dúvida E com os instrumentos não Porque Agora que você ganhou Essa consciência Vocal E corporal Aí você volta Para os seus ancestrais E para a sua família E fala assim Olha Aqui eu sei que é legal Que está funcionando Já funciona há séculos Mas Que tal se você fizesse assim Rola alguma coisa Nesse sentido Ou é muito constrangedor Chegar para o Paulinho Por exemplo E falar assim Não atendo a minha família inteira Eu hoje como treinadora vocal Na cor e voz Putz Eu atendo primos Tios Já atendi artistas Que eu venero E o que eu acho legal Como professora E eu não sou uma professora bico Eu amo Acho animal Cuidar da voz alheia Porque eu tive dificuldade De achar alguém Que me ajudasse Então poder ajudar Saber rápido Os caminhos Eu acho bom E eu acho que Não existe para mim Essa coisa de O professor O fodão Que arrasa E o aluno Coitado Veio aqui Com o rabinho entre as pernas Não Acho que Acho que como Você falou do corpo Na dança Existe um bailarino Que não tenha um treinador E não tenha treino? Não Tem que ter Por que a gente acha Principalmente na música E no canto popular? Ah Vou fazer De qualquer jeito Lá Depois de 40 anos de carreira Estou todo lascado Envelheci mal Então acho que É mais no sentido Da pessoa procurar Por saúde Assim como eu também Preciso de treino Não dá Só para ser professorona E não treinar Então acho que É necessário E atendo tios Enfim Não tem problema E também não sou enxerida Ninguém perguntou Não falou nada Se quiser ajuda Eu estou aqui Fantástico Você quer tocar alguma coisa Ou você quer começar Mostrando Alguma coisa disso? Pode ser Gente Este produto Não existe ainda Eu trouxe para mostrar Em primeira mão Sai no dia 17 Que é o último show do ano No Boa na Casa de Música Aqui em São Paulo Vai estar na lojinha online Como todos os produtos da lojinha Bruna Caramba Vai autografado Para quem pedir Isso aqui é um livrinho De cifras Esse aqui nem está Vai ser um pouquinho Diferente desse Mas essa é a prova Aí dentro vai ter Fotos do DVD As letras E as cifras E foi uma maneira Que eu achei De Ter algum produto físico Que não necessariamente Fosse prensar um DVD Que ninguém sabe Onde que impõe Enfia onde o DVD Não sei Deixa eu ver O que eu posso cantar Pode ser O Bem à Saúde Deixa eu lembrar Muito bem Esse disco Eu demorei para sair Do armário Como compositora Os primeiros discos Não tem canções minhas O Alívio Que é o quinto É o primeiro Que tem muitas só minhas E o anterior Tem muitas parcerias Então eu estou mais Na dele agora Que eu estou mais Nessa solidão Pós-maternidade E eu fiz essa canção Para o meu marido Antes de engravidar Bem à saúde Reconheço Que preciso De um excesso De nós dois E agradeço Se o sorriso Que eu te peço Dei e sobe Um pouco Sobe Um troco Para depois Pois quando você sai Eu fico suspirando Sibilando Seu nome Por isso eu aproveito Quando você está E a sua dança Me consome Não sei se é isso só Se é o suor Se sou só eu Que sou sensível Mas com você parece Que se querer bem Subiu de nível E não tem contraindicação Sem pressa e docemente Sem pressão Sinta Saiba Escute Você me faz bem A saúde É Na 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 Não tem contraindicação Sem pressa Docemente Sem pressão Sinta Saiba Escute Você me faz bem A saúde Você me faz bem A saúde É Você me faz bem A saúde Você me faz bem A saúde Bem a saúde Eu já ia perguntar Mas a gente deixa Para daqui a pouco Mas assim Eu ia falar Tem o Francisco Que é seu filho Chicó O seu cachorro Como é que era o nome dele? Lampião Lampião E tem a sanfona Tem todo A sanfona é a Severina A Severina Olha só E aí O seu fascínio Também Por toda a música Do Nordeste Sim E explica um pouco Disso na sua música Muito legal isso Acho que a música Do Brasil Antes do Nordeste Mas do Nordeste também É porque eu acho que Eu cresci ouvindo Só a música brasileira E até hoje Eu sou Um pouco analfabeta Na música internacional E pop E tal Deixo de conhecer Um monte de coisa Ou conheço muito mais tarde Mas porque eu sou muito envolvida Assim Com os nossos ritmos Com as nossas danças Estou estudando danças brasileiras Agora Minha formação foi muito de MPB E aí Eu ganhei essa sanfona Do meu avô Antes dele morrer Meu avô não tocava sanfona Eu tocava violão De sete cordas Eu nem sei De onde ver essa sanfona Não apareça o dono Por aí Pelo amor de Deus O meu avô me deu E tal E aí Claro Pelo próprio universo Que a sanfona traz Eu comecei a tocar Gonzagão Muito Dominguinhos Do jeito que dá E aí O que aconteceu Na pandemia Eu comecei um mergulho Na obra do Gonzaguinha Que tem Está rolando até agora Esse mergulho Estou gravando um próximo disco Em homenagem ao Gonzaguinha Que já tem nome Afeto e Luta Com colaboração do Jean Wyllys Um monte de gente linda Participações maravilhosas Ia lançar agora No fim do ano Mas deixei para o ano que vem E Também me interesso Pelo Gonzaguinha nisso O pai Que representa o Nordeste Ele do Rio Eu acho A nossa cultura Muito fascinante Assim E acho que Você falou Disse o Lampião Meu cachorro Eu sei que o verdadeiro Era o cão E o meu é bonzinho Eu acho que No geral Eu gosto da literatura Meu filho chama Francisco Para se chamar Chicó Por causa do Ariana Suassuna Tem uma ligação muito grande Com o Pernambuco Com a Bahia Mais até com o Pernambuco Que eu sinto de certa forma Que eu nasci lá De algum jeito E tem um público grande Principalmente nesses dois lugares E em Fortaleza também E Acho que é natural Porque Por conta dessa minha paixão As pessoas acabam se identificando Com a minha arte Que é Paulistana Eu não só canto Com um sotacão paulistano Que é bem comum É difícil um cantor Usar o R O nosso R daqui Mas acho que Debaixo disso tudo Está o fascínio Por todas as artes do Brasil Pelo cinema Pela literatura Pela dança Pelo visual Pelo figurino Se eu pudesse estudar cinema Um dia eu gostaria Acho que Tem alguma coisa Na nossa cultura Latinoamérica Que me puxa muito E que me seduz muito Que faz meu coração Tremer Suar Mudando um pouco Agora de assunto Mas seguindo Na Meio que na mesma pegada Você como mãe A gente estava falando disso Demonstra Uma autenticidade Assim Que eu vejo Porque a gente estava falando De rede social Todo mundo tenta Fantasiar Que é uma Ah, estou tirando de letra Aqui Principalmente se As atrizes Gostam de Dizer que o mundo é uma maravilha Mas tem três babás lá Cuidando E ajudando No dia a dia E Ao mesmo tempo A gente vê que você Responde Quando tem ali Alguns boxes Para perguntas e respostas De uma maneira muito autêntica Que fala assim Ó É mais difícil do que parece E E eu queria entender Do seu Do seu ponto de vista Mesmo Assim Se tivesse alguma Mensagem para falar Para as mães Sobre a maternidade Sobre a maternidade E conciliar a carreira Também Porque eu acho Que isso tem Muito difícil Mas você Você me contou Que não é tão fácil Quanto parece Como você faz questão De reforçar Mas mesmo você Deixando isso claro Parece que você Está tirando de letra E não é assim É que às vezes Assumir a dificuldade É um jeito De tentar tirar de letra Também Então eu abri A rede Ou o papo Para falar disso Eu acho importante Porque para mim Você falou Deixa um recado O que você diria O que eu diria Para qualquer pessoa Que vai se tornar mãe Ou para quem é mãe Meu abraço apertado Eu acho que é Vai ser mais difícil Do que parece Porque das minhas ilusões Eu vou me emocionar Eu tinha muito Uma ilusão De que Como eu queria muito Ah comigo Vai ser mais fácil Do que Então ah Eu ouvia dizer Ah é muito difícil A gravidez é difícil Não Mas comigo Eu quero muito Então para mim Vai ser fácil Ah os três primeiros meses Não Mas para mim Eu acordo fácil Eu ia inventando Essa Enfim Eu tinha A ideia real De que eu ia tirar de letra Porque eu sempre quis ser mãe Desde muito nova E aí Acho que para mim A angústia Veio de um jeito Mais assustador Porque não era Que eu ia tirar de letra Então eu estava te contando De um dia lá Meu bebê com dois Três meses Um dia Eu marquei um médico Estava me sentindo mal Doente E eu fui o caminho todo Pensando Tomara que eu bato o carro Será que alguém vai bater em mim Será que eu vou morrer Meio nessa ilusão Que eu não sei se era também Um jeito de desejar Fugir de tudo E na sala de espera Do médico Eu estou rindo Eu marquei a terapia Pela primeira vez Que eu faço até hoje E eu acho bonita A maternidade Pelo mergulho Que você dá Nesses próprios Medos seus Pela transformação Dura Que tem que passar Eu acho que é Nascer de novo mesmo E essa ressignificação De tudo na vida Porque as coisas Que tinham um grande peso Também hoje Eu falo Ah, mas Será que isso Que eu achava Que era tudo É tudo E isso aqui Será que é tudo Mas às vezes Também eu quero Uma folga Disso aqui Eu sinto isso Muito E eu sou feliz Sendo mãe Mas em muitos momentos Eu não sou também Sim E eu acho que faz parte Tem uma frase Do último disco Do Bob Dylan A frase que abre o disco Que ele fala Eu acho que Quando você fala Ressignificação A gente fala Desse processo De morrer Aquela Bruna Que não era mãe Pra nascer A Bruna Que era mãe E isso leva tempo É natural O ser humano Tá acostumado Quantos anos demorou Pra você ter um filho Então 20 e poucos anos Que daí na hora Que você tem É 33 E aí você tá acostumado Com aquela outra pessoa E no caso da mulher É muito mais Agressivo isso Porque o homem No dia seguinte Na verdade Ele vira pai Na hora que sai A criança A mãe já virou mãe Quando foi concebida E ele vira pai E mesmo assim Ele não vira mãe E o corpo Não tem essa revolução Eu senti muito Como sou ligada Com o corpo Sempre dancei Gostando Eu não gostei De aquela gravidez Meu corpo Eu não sei se eu alcanço aqui Não sei que horas Que eu não consigo Mais levantar da cadeira Eu não gostei disso Eu fiquei tomei susto E depois também Nossa Depois o parto é assim O que é isso? O que é essa amamentação? O que tá acontecendo? Então Acho que mudar você O corpo O único que você tem Também é um pouco violento E acho que tem esse embate mesmo Entre a mulher e o homem No caso de um casal hétero Mas Essa aflição De qualquer jeito Porque eu tava falando isso Com o meu marido outro dia A grande questão É como cada um Vai agir Numa situação De Estresse Altíssimo Porque acho que Talvez é isso Que é de novo Pra um casal Um casal feliz Não tem uma situação De um estresse altíssimo Agora eu quero ver Acordando cada duas horas Não sei o que Daí é grosseiro Daí não fez não sei o que E isso Às vezes é fatal Eu acho que Hoje em dia Eu tenho estudado muito isso E é uma das questões Chave pra você ter Um psiquismo saudável Você tem uma saúde mental Você tem que dormir E você tem privação de sono Quando nasce uma criança Natural Mas você também Teve um processo De ir pra terapia Muito rápido E também Ter muitas mulheres Na sua família Que te deram respaldo E eu sempre fico pensando Como que era Na época da minha mãe Porque tem muito isso Comparar Mas minha mãe Teve três filhos E não tava assim Do jeito que você tá Reclamando É verdade Principalmente É um absurdo Numa sociedade machista Isso é muito comum De se ouvir Mas aí Você consegue compartilhar Um pouco da conversa Que você teve Da sua avó até Anos e anos atrás Mas que também Passou por coisas parecidas Nos três primeiros meses Por exemplo Sim E como que se lidava Naquela época Em comparação Como se lida hoje Nossa E isso assim Mudou Muito Eu sinceramente Imagino Às vezes Nossa Mas como que era A mulher que cuidava Faz o que eu tô fazendo Cuidando do filho Que eu tô dividindo Com o meu marido Já achou absurdo De cansativo Cuidava dele Mas cuidava da casa E o marido chegava Reclamava das coisas Saia depois Eu não sei Como as pessoas ainda Algumas eram felizes Muitas Porque a vida Vai além Dessas convenções sociais Eu não sei E o que eu acho Bonito E que a maternidade Me deu De mais rico Foi conversar Intimidades Com mulheres Que fazem parte Do meu íntimo Mas que eu não conhecia Desse jeito Então poder falar Vó Como que era Quando acordava De noite Como que era Às vezes eu posso Perguntar Como é a relação sexual Depois Dependendo da pessoa Da minha família E poder falar Dessas coisas Muito íntimas Que são difíceis E aí eu Tipo desvendei Um mundo assim Que não tava aberto Pra mim E que é um mundo De muito acolhimento De Eu sei o que você Tá passando Tudo bem Eu passei também Eu tô aqui Então dá um alívio É super importante Falar né Conversar Nessa hora E tem alguma coisa Que você fez Em homenagem A essa época Ou nessa época Eu fiz A canção que eu falei Que a minha avó Canta comigo Não sei se eu vou saber Tocar toda Depois no puerpério Fiz algumas canções Que eu amo Que eu não gravei ainda Aí nunca toquei Então Tô no aguardo Por elas Mas vou tocar essa Que eu fiz Desejando ainda Engravidar Deixa eu saber uma coisa Hora que eu não souber mais Eu vou parar Pra não tomar o seu tempo É de casa Essa música se chama Livre Tá no disco A Livre também Sinto que você chegou Pra ficar Com você tudo encontrou O seu lugar Pode armar a tua rede na sala Minha casa quer teu cheiro no ar Passaria o dia inteiro A te olhar Amo ouvir Seu coração palpitar Preparei a alma Pra tua chegada Preparei o corpo Pra te aconchegar Vem cá Vem já Traz teu carinhoso amor Pra me bagunçar Traz mais fome Mais amor Pra me alimentar Traz teu carinhoso amor Pra me bagunçar Traz mais fome Mais fome Mais amor Pra me alimentar Livre Maravilhoso E eu amo o nome dessa música Ser livre Sobre a maternidade Porque muitas vezes A maternidade é a prisão Mas também é isso Então Acho que o que eu aprendi com meu filho É todas as contradições do mundo E essa sensação de Mas a vida não é uma Alívio e desespero É A gente tem que todo Achar equilíbrio Nessas coisas todas É Feliz de quem consegue encontrar Encontrar ainda com a arte A gente é muito abençoado A gente estava conversando disso Que a vida da grande maioria das pessoas Não é tão privilegiada quanto a nossa E o pessoal está apanhando no mesmo dia a dia Enquanto resolve mil problemas A gente ainda consegue Passar essa mensagem Para outras pessoas Que não estão nessa condição Isso é maravilhoso Falando disso Os seus projetos sociais Que também são outra coisa Que eu acho maravilhoso Você conseguir Ainda Arranjar espaço Para isso na sua vida Sim Eu faço parte de uma campanha Contra o abuso sexual De crianças e adolescentes E Abuso De todo tipo Mas Principalmente a campanha Surgiu A Ninguém Mexe Comigo Porque na pandemia A gente viu os números Saltando muito Por conta de A maior parte Mais da metade Dos casos de abuso sexual Acontecerem dentro de casa Com alguém conhecido E a escola Ser um lugar Possível Ou de alguém perceber Ou da criança denunciar E na verdade A campanha foi criada Pela Paola Bellucci Uma brasileira Que mora no Japão Que é uma sobrevivente De abuso da infância Já adulta hoje E Ela procurou A Cori Voz E eu Para Encontrar algum parceiro Para fazer canções Para através da arte A gente conseguir conscientizar Tanto adultos Quanto crianças Sobre esse problema E aí Meu bebê tinha seis meses Na época Isso foi A pandemia tinha acabado De começar E eu estava louca De Cansaço De trabalho De tudo Mas A causa Era impossível De dizer Não vou fazer É uma coisa que Estava me tocando muito Eu com um bebê pequeno Fiquei muito mais sensível A qualquer caso Que envolva criança Ler qualquer notícia E aí Fiquei com muito medo De Como é que eu ia fazer Uma canção A proposta primeira Era fazer uma canção infantil Falando sobre isso E graças a colaboração De muitas mulheres De sobreviventes De muita gente Que se juntou Para me contar As histórias Porque eu não passei Por isso E a gente falou Né Disso agora Como é que eu vou Escrever uma angústia Que eu não passei E como é que eu vou Ensinar pessoas A ficarem de olho Em quem está em volta Mas aí foi tão bonito Consegui compor a música Refiz mil vezes a música Com a ajuda das pessoas E aí Essa campanha Está no Youtube A música está no Spotify E o vídeo Passa na TV Cultura Direto Virou uma parceira nossa E agora Esse ano Com esse quase Fim de pandemia Surgiu uma nova proposta De compor uma nova canção Dessa vez Falando para as adultas Ou adultos Que sofreram isso Na infância E guardaram esse segredo Por muitos anos E como seria Se a gente conseguisse Ativar Explodir Esse pacto de silêncio Que só protege O agressor E que é coberto De muita vergonha Que não deveria Ser da vítima O que seria Se todo mundo Que sofreu isso um dia Seja um caso Sutil Que nem existe Ou de uma violência maior Ou repetida E se todo mundo contasse Todas as máscaras caíssem Isso só de falar Eu me arrepio muito Muito Então vem aí No ano que vem Essa próxima canção Com outras cantoras Participando comigo E Muito feliz Porque eu acho Que às vezes Uma aula é uma coisa Uma palestra É uma coisa Um pai Uma mãe falando É uma coisa Mas uma canção Acho que Pode pegar Em lugares diferentes E às vezes Ser menos agressiva É menos dolorosa E realmente fazer A gente conseguir Se abrir E mudar o mundo Eu acredito E como é que foi O processo criativo Nesse caso Porque você teve Que entrevistar As pessoas Ouvir muito Como é que você Teve essa empatia De se colocar Nesse lugar E escrever por elas Ser uma porta-voz Sim Nem foi entrevista A gente fez Algumas reuniões Com um grupo De colaboradores Da campanha Felizmente são muitos Então eu já até Agradecer a Ninguém Mexe Comigo Tem Instagram Todo mundo que puder Seguir Espalhar a canção Foram como se fossem Rodas de conversa Online Cada um no seu canto E eu fui Quase que coletando Quais eram os sentimentos Porque a questão Acho que O grande lance De falar sobre esse assunto Ainda mais numa obra de arte Numa canção É não falar Da violência em si O que ela é Como ela é Mas Por que que não pode aquilo E qual é o mal que causa Então ir mais no sentimento Então não vivi isso Mas eu sei o que é uma angústia Eu sei o que é uma criança Querer contar uma coisa E não conseguir Eu sei o que é Se sentir impotente Diante de um adulto Porque eu lembro Na minha infância De outras situações Então acho que Se relacionar com o sentimento Também é o que faz A gente ter empatia Então qualquer pessoa Pode se relacionar com a canção A partir disso E aí na segunda canção Que eu compus A Pra As Adultas Foi muito rápido A primeira foi um Foi super difícil Meses comentando E vai e volta e corrige E essa segunda foi muito rápida E já foi na mosca Acho que Fui entendendo Qual é o problema Fui chegando nesse Adifício E você falou de A gente entende A gente que é pai A criança não consegue Falar tudo o que ela Ou expressar E muitas vezes Ela não é nem estimulada E de que maneira Você estava contando Antes da gente entrar no ar De que maneira Você faz isso Cuxicó Por exemplo Como é que você Ensina ele A cultivar Até vi Uma postagem Que você fez Foi no Story Faz tempo já De ele fazendo carinho Num Como é que fala? Num cavalinho Daqueles de pau Assim E estimula E a gente estimula Um menino A não só brincar De carrinho E mostrar carinho Mostrar afeto Isso é tão importante Mas Tem outras Muito legal Você falar disso Porque eu brinco muito Que eu achava Que seria menina Que eu teria Uma filha menina E quando eu fiquei Sabendo que era menina Fiquei um pouco assim Vai ser meio Grosso Vai me xingar Sei lá Quando crescer Fiquei pensando Nessa agressividade Da cultura Nossa Do homem E aí O meu filho É um doce E por escolha Eu e meu marido Fugimos um pouco Desses estereótipos Sempre teve roupa De menina Coisa rosa Brinca de carrinho Brinca de boneca E agora ele está Com mania de imitar Um bailarino Ele faz uma perna Para trás E a gente fala Bailarino É balé Enfim Deixar possibilidades Deixar ele brincar Do que ele quiser Para mim É o principal E nessa questão Das possíveis violências Contra uma criança Ele tem dois anos Nem falar ele sabe Mas eu acho muito importante A gente como pai Educador Tio, tia, primo De qualquer criança Ensinar que o que ela falar Vai ser ouvido Então eu acho Que na minha geração Como criança Era muito assim Cala a boca E obedece O adulto falou Você faz E isso Foi uma chave Uma porta de entrada Para muitas violências Contra crianças Então eu procuro Sempre mostrar para ele Ah, você não quer? Não sabia Desculpa Ah, você não quer isso? Você quer aquilo? Mas agora precisa fazer isso Porque tem que ter Uma explicação também Por mais que ele não fale Eu procuro explicar E acho que a gente Infelizmente Tem que estar ligado E tentar proteger De lados diferentes Ficar ligado Que o mundo É uma pessoa Que parece confiável A gente nunca sabe Diante de uma criança Indefesa Sozinha Eu estou sempre De olho E nas artes Você, além Você falou dele Fazendo as posições De balé Mas você estimula Ele voluntariamente Em alguma arte Dessas todas Que você Olha Estou pensando aqui Bom Ele está Na música Ele é pandeirista Ele só gosta Dos pandeirinhos O pandeiro de verdade De plástico Ele toca E ele faz Um cara muito bonitinho De música Às vezes eu falo Faz cara de músico De pianista De pandeirista Aí ele faz Então tem sido O que ele mais ama Lógico Muito cedo Para imaginar Mas Eu Às vezes Essa coisa de pintar Desenhar Eu gosto mais que ele Então Mergulhar E ter arte por perto Eu acho muito importante Cantar A dança Sempre falei Que ele ia fazer balé E futebol Porque eu sempre fiz balé Mas eu queria ter aprendido Futebol Aí se não gostar De algum Pode sair Eu boto primeiro Aí ele vê Mas ainda está Muito cedinho Para ele Muito legal E agora Deixa eu ver Para não dizerem Que eu só Toco músicas do Alívio Essa é do meu Segundo disco E é a primeira canção minha Que eu gravei E eu amo ela até hoje Feriado pessoal Hoje enfim Eu dei o fora Bem na hora Arranquei a marra Vou cair na farra Tchau Hoje não tem pia Não tem freio Não tem fila Não tem fardo É feriado pessoal Hoje eu dei o pé Te dei um pé Só peço um doce vento E pra você Um pouco mais de sal Hoje o sol Dei o claro Fim da guerra Então vou dar o troco Tu foi muito pouco Pra eu ficar fazendo Carnaval Hoje o mundo gira Eu viro a mesa O tempo passa Ficar contigo Deu despesa Te deixar Vai ser de graça Hoje o mundo gira Que beleza A gente passa Ficar contigo Deu despesa Te deixar Vai ser de graça De graça E se quiser saber Se eu fico bem Assim ou firme É impossível ser melhor Muito ajuda Quem não atrapalha Em qualquer canto Tem outro canalha Eu não fico só Eu não fico só Eu não fico só Hoje enfim Eu dei o fora Bem na hora Arranquei a marra Vou cair na farra Tchau Feriado pessoal Muito massa E eu vou falar Pra minha filha Escutar todas as suas músicas Que elas Colocam Colocam o homem No seu devido lugar Ou você respeita Ou sai andando Agora ele brinca A favorita do Chico agora É o Vou Pra Rua Que é uma outra canção De protesto feminista Bom que já vai cantando Eu não sei porque Que tem Eu tenho uma amiga Que ela é muito engraçada E eu fico falando assim Meu Falta mulher Fazendo stand up Pelo amor de Deus Escreve alguma coisa Faz uns set de dez minutos E coloca né Tipo Critica os homens Tipo Vai nesse Ah essa coisa Irônica né Irônica E tipo E tem Tem tanto espaço Assim Eu acho agora Crescente Espero que cada vez Crescendo mais Pra mulher Falar né E isso aqui é maravilhoso Pra não ser tão transgressora Assim Nessa coisa A gente tá muito acostumado Com a piada machista Nossa De crescer O humor Passando muito Por esses lugares Mas o que eu acho interessante Dessa mudança no mundo É que Não poder falar Sobre alguns assuntos Que agridem Que ofendem Que são racistas Baixistas Deixa a gente mais criativo Como que a gente pode reclamar disso Cara Não vai poder mais cantar isso 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 Nem falar isso Nem escrever disso Ai que difícil Você é artista Se vira Cara Criatividade Vambora A gente tem que abrir outras portas A graça não depende De ser agressivo Eu sempre digo que A criatividade Ela serve pra resolver problema É como qualquer outro produto Na sociedade Serve pra resolver um problema E a criatividade Serve pra resolver Vários deles E a pessoa criativa Às vezes Ela 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 Que mais vê problema Nas coisas Mas o que você falou É perfeito Pode ficar reduzido Alguma coisa Bom Aí a pandemia Mostrou isso pros artistas Se vira Faz alguma coisa A gente não vai deixar De ser artista O mundo precisa De sair um pouco Do que é normal Esperado E correto E Isso não depende De ser artista Eu sem ser Previsível Digamos Correto também Já não é mais correto Ou sobrevivência Temos que sobreviver Mas eu digo Ter esse Que de fantasia Que faz bem a todos Se eu não for artista Eu vou consumir arte Ainda assim Eu vivo Consumindo E porque Me liberta Acho que essa é a questão Perfeito E do projeto Que você tem Com os primos Ah Boa Verdade Que legal Então Tipo Isso é muito Muito legal Porque Claro Uma família Que tá na música Tradicionalmente Há muito tempo Mas Que soube Se renovar E o Paulinho Ganhou o Grammy Outro dia Gente O Paulinho Ganhou o Grammy Música do ano Em língua portuguesa Muito orgulho Fantástico Então Vocês são Essa nova safra Que já tá Colhendo os frutos É incrível isso E estão sendo ouvidos E são relevantes E as pessoas Tem que dar voz Tem que dar ouvidos A voz de vocês E como é que é A união Quando vocês se encontram Pra criar alguma coisa Ou pra Enfim Só pra tocar Deve rolar uma energia Muito boa É Acho que o projeto Primo Sou eu O Paulo Novaes Que é meu primo Mais novo E meu irmão mais velho Que é o Lucas Caran E Como tudo Como toda a nossa arte Começou ali na casa da vovó Perto do Natal Perto dessa época Do ano que a gente tá E Com o tempo A gente começou a pensar nisso Vamos gravar um EP Sem grandes Nossa Grandes sonhos De Bombar A gente queria fazer algo juntos E o que é legal É que Eu comecei mais cedo Eu tenho 15 anos de carreira agora O Paulinho tem menos anos de carreira E já Gravado pela Ana Vitória Rubel Artistas com alcance muito grande E o Lucas O mais velho de todos Gravou o primeiro disco Ano passado Mais no começo de carreira Mas A gente sempre foi parceiro A gente sempre tocou junto Gosta de estar junto É legal Porque cada um Os meninos tocam violão e guitarra E eu toco a sanfona Ali no trio E eu acho gostoso Fazer esse show Em que a gente tem que se resolver Nos três Sem banda E fazer o projeto primo Fez a gente compor mais juntos E fez a gente estar mais unida E a gente se celebrar mais E ser mais feliz Que é o que eu comecei contando Como família Fazer música junto Deixa a gente feliz E Eu sinto que Como são as pessoas mais íntimas Do meu ciclo musical Ali eu tenho uma abertura Às vezes se eu compusesse uma música Eu não mostraria para um amigo músico Ficaria com vergonha Ou esperaria gravar no disco Para ter um arranjo E com eles não Sinto que eu posso ir crua Que eu posso compor muito Acho que as minhas melhores canções Como letrista Estão no projeto primo As que eu tenho mais orgulho E Acho que faz eu crescer Como instrumentista mesmo Que eu não sou exatamente uma Mas me faz crescer sempre Porque A gente é obrigado a montar O show a gente E é muito lindo isso Muito lindo Incrível E vai ter Vai ter show então A gente lançou O EP mais recente Tem um EP Não sei de que ano Não lembro mais Um primeiro EP Antes da pandemia E a gente lançou Esse ano Será que foi esse ano? Acho que sim Um EP novo Que nunca teve o show E aí a gente está calculando Quando que a gente pode fazer Esse show de lançamento Provavelmente aqui em São Paulo Para poder tocar Essas novas canções E agora um repertório maior Do projeto primo Juntas Perfeito Bom Obrigado Obrigado Foi É sempre incrível Nossa Eu tenho Muito Muita satisfação De poder conversar Com todas as pessoas talentosas Que estão passando por aqui Fiquei muito feliz Com o convite Quando chegou Falei Ah claro Vamos Essa semana está uma loucura Falei Mas a gente vai Não tem problema Vamos lá Mais e mais vezes E quando tiver Contem comigo A gente ainda quer ter O episódio seu Que é o documentário Que você só fez como participação Vai acontecer Esse dia vai chegar Eu tenho certeza Quando for Não sei se é o Gonzaguinho Ou o Autoral A gente dá um jeito No projeto que estiver rolando aí Para qualquer lado A gente vai estar muito feliz Muito bom Toca essa ideira então Obrigado Mandar um beijo Para a galera que está assistindo aí Não sei como é que vocês estão Um grande beijo Espero não errar Nessa canção Do Projeto Primo Lançada pelo Projeto Primo Mas minha Com meu irmão Lucas Caran E a gente falou muito De família aqui Eu fiz essa música Para o meu avô Quando ele morreu E o meu irmão Me passou esse shotzinho Eu fiquei Eu ia fazer um shot romântico Estava na academia Já fazendo a letra Quando de repente me caiu a ficha Eu falei Não, vou por outro lado E vou falar do meu avô Essa canção Chama Tua Falta Também está aí Nos todos os spotfys E plataformas Toda vez que sinto medo Sinto a tua falta Toda vez que o mundo roda Sem olhar pra mim Toda vez que canto A saudade quase mata Como pode ainda Tua música me conduzir Toda vez que sinto orgulho Sinto a tua falta Cresço pra você me ver E ouço você rir A memória é tão viva Que me arrebata Da coragem, da leveza Faz seguir A saudade não arreda O pé da nossa casa Mesmo a felicidade Parece sentir Tua falta Toda vez que sinto medo Sinto a tua falta Toda vez que o mundo roda Sem olhar pra mim Toda vez que canto Tua saudade quase mata Tua saudade quase mata Como pode ainda Tua música me conduzir Toda vez que sinto orgulho Toda vez que sinto orgulho Sinto a tua falta Cresço pra você me ver E ouço você rir A memória é tão viva Que me arrebata Da coragem, da leveza Faz seguir A saudade não arreda O pé da nossa casa Mesmo a felicidade Parece sentir Tua falta Amém